Olá! O Justiça em Questão discute assuntos relacionados aos animais em convívio social. Acompanhe como a relação do homem com os bichos mudou ao longo da história. Conheça a resolução que regula as intervenções cirúrgicas em animais. Cuidados com gatos, cachorros e animais silvestres nos espaços públicos de lazer. Saiba quais são as regras para que humanos possam conviver com a fauna nestes ambientes. Debate. Criar e comercializar animais silvestres como domésticos é legal? Entenda quais são as propostas da lista PET, que vem sendo elaborada pelo IBAMA, e também entenda a discussão sobre o assunto. Em Minas Gerais, o Programa do Poder Judiciário e da Promotoria de Justiça busca conscientizar os cidadãos sobre infrações contra pássaros silvestres. E para conversar sobre assuntos relacionados aos animais em convívio social, recebemos no estúdio o desembargador Raimundo Messias Jr. do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço www.tjmg.jus.br e após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube. e após a exibição no YouTube.